Pessoal, vamos falar sobre o contingenciamento de recursos das universidades federais, hein? O pessoal esquerdista das federais tá arrancando a calcinha pela cabeça. Eu tô achando ótimo. Essa notícia foi sugerida por a Pauta Custa 99, LD Rodrigues e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa mais curiosa do mundo. O pessoal esquerdista ficou todo chateadinho, porque o Bolsonaro cortou, sabe o que ele cortou? As emendas do orçamento secreto que iam pra faculdades. Olha só, o pessoal não tá criticando o orçamento secreto? Não falou que é um negócio absurdo, que não pode orçamento secreto, que tem que parar com isso e coisa e tal? O Bolsonaro cortou o orçamento secreto das universidades federais. É isso que ele fez. No final das contas, houve um contingenciamento para atender o teto de gastos. Então o governo, existe a regra, o teto de gastos tá aí, é pra valer. O governo tem que cortar gastos nas universidades. Em todo o governo, não só nas universidades, mas nas universidades também. É um gasto enorme que o governo tem. E lembra, as universidades têm um gasto mínimo, um orçamento mínimo, que é pra garantir o pagamento de salários de professores, determinadas despesas obrigatórias, enfim. Esse orçamento não tem como mudar, ele é obrigatório, ele já foi pago pras universidades. A questão toda é, além disso, você costuma ter algumas outras fontes de recursos, chamados recursos discricionários, que são conforme o interesse. É lógico que, do ponto de vista político, você sabe que os reitores da maior parte das universidades estão abertamente contra Bolsonaro. Eles esperam o quê? Que Bolsonaro vai ajudar eles? Não. E a esquerda como um todo que tá ali, o que acontece com a esquerda? Eles reclamam do orçamento secreto, não é? Adivinha? Eram as verbas do orçamento secreto que foram cortadas nas universidades federais. Olha que maravilha. Não é? Já que estavam reclamando, pronto, resolvido o problema. Ah, Peter, mas você não tem preocupação que as universidades vão quebrar até o final do ano? Meu amigo, olha só, eu estudei em federal. Eu conheço esse papo, esse papo acontece todo ano, o tempo todo, de universidade chorando por dinheiro, porque esse pessoal, não importa quanto dinheiro você dê para a universidade, eles vão chorar dizendo que não conseguem funcionar, que vai tudo parar e não sei o que lá. Se parar, sabe o que vai acontecer? Vai parar porque os professores não querem trabalhar mesmo. Esse é o problema de escola pública, que sabe que não pode quebrar. Tinha que deixar quebrar a faculdade e pronto. Muito melhor no final das contas. Enfim, esse negócio lá nas federais é choro normal de professor, o dinheiro para pagar salário de professor tem, o dinheiro para pagar as despesas tem, o que vai faltar é o corte discricionário, que é direito do governo cortar mesmo. E mais do que isso, não é direito, é dever do governo cortar. Por quê? Porque tem a regra do teto de gastos, né? Eu recomendo aos professores de federais e aqueles alunos esquerdistas que votem no Lula. Quem sabe, ano que vem, tem dinheiro, né? Porque o Lula falou que vai acabar com o teto de gastos, não é isso mesmo? O que eu falo para vocês é isso. Você acha que faz alguma diferença? Esse pessoal de federal vai tudo votar no Lula mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Faz muito bem o Bolsonaro em cortar essa verba de universidade mesmo. E a universidade, se parar, vai ser por chiadeira de professor, por questão política. Porque, na verdade, não tem motivo para parar, não. As despesas fixas da universidade, salário de professores, as despesas básicas, já estão todas cobertas com a verba obrigatória da educação. Ah, mas a universidade vai ficar sem dinheiro. Sabe por que vai ficar sem dinheiro? Porque gastou demais e agora não tem dinheiro para cobrir o que tem que pagar obrigatório. Gastou demais porque quis. Má gestão do reitor. Tem que responsabilizar o reitor da sua federal. O dinheiro para a subsistência básica foi enviado, né? E aí, eu acho muito engraçado isso. O pessoal está falando aqui, não, porque cortou. Cortou, não. Suspendeu o repasse. Se contingenciou. O dinheiro estava previsto no orçamento, mas é dever, como eu disse, do governo federal, garantir o atendimento à legislação. A lei do teto de gastos existe. É obrigatório manter a despesa abaixo da despesa do ano anterior. Então, no final das contas, teve que cortar. Cortou em todos os ministérios. Não cortou só na educação. Cortou em todos os ministérios. E é isso que a gente está vendo acontecer. E aí, tem alguns esquerdistas falando Ah, não, mas cortou isso daí, mas deu o auxílio Brasil. Meu amigo, para mim, é mais um elogio. É isso que eu falo sempre. Você pegar dinheiro do governo, dinheiro roubado de impostos, e dar o dinheiro de volta para as pessoas, é o melhor que o governo faz. É muito melhor isso do que dar para... Ah, não, vamos sustentar a universidade, sustentar a professora. No final das contas, isso vira só aquele câncer que não produz nada de positivo no Brasil e só consome recursos da sociedade. Isso é a realidade das universidades federais brasileiras. Já tinha que ter sido privatizado há muito tempo. O Globo aqui fala Não dizem que o governo bloqueou orçamento e estão com atividades em risco. Toda federal está o tempo todo com atividades em risco porque o pessoal chora dinheiro pra caramba. Só sabem fazer isso. Se parassem, metade do tempo que ficou reclamando dinheiro, chorando dinheiro para o governo federal para tentar ensinar os alunos coisas que prestam, estavam numa situação muito melhor hoje em dia do que estão. Estavam muito mais prestigiadas do que estão, de fato. E aí, o que eu acho mais engraçado de tudo é quando vê a reportagem aqui, que é da Folha Press, da Folha de São Paulo, que diz aqui, Os bloqueios recaem sobre orçamento discricionário e emendas parlamentares, inclusive as de relator. O governo tem escondido informações sobre bloqueios nas emendas de relator, desagradando o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ou seja, repara, o que foi cortado foi a emenda de relator. Aí é engraçado que aqui vira emenda de relator, né? O que quando é para prejudicar Bolsonaro é orçamento secreto. O orçamento secreto e coisa e tal. Gente, orçamento secreto é o mesmo que despesas de relator. É a mesma coisa as emendas de relator. É exatamente o mesmo. Esse é o orçamento secreto, emendas de relator. Pode procurar lá, RP9. É a sigla que usam para isso internamente lá. Aí é muito engraçado, quando é para tacar Bolsonaro em orçamento secreto. Agora, não, o Bolsonaro cortou as emendas de relator. Não, ele cortou o orçamento secreto. Tem que cortar mesmo. Vocês não estão criticando o orçamento secreto? Aí, pronto, foi cortado. É lindo de morrer isso. Nossa senhora, se eu pudesse votar mais uma vez no Bolsonaro, eu votava só por conta disso daqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.